Está chamando agora a BR-230 com muita movimentação, tanto a 230 como a 101. As rodovias que cortam o nosso estado estão movimentadas nesse período. Betinho está num acidente agora na 101. Betinho, mais um acidente na 101. Acidente é algo que me parece grave. O que é que aconteceu aí, Betinho? Tribuna Livre. Olha só, Brunão, mais uma vez, bom dia a você, bom dia a toda a Paraíba. Foi isso mesmo, um acidente grave aqui na BR-101, na saída da 101 para a 230, movimentação tranquila. E esse acidente aconteceu antes de 6 horas da manhã. Antes de 6 horas da manhã o acidente aconteceu, o motorista desse carro acabou perdendo o controle, vinha no sentido Rio Grande do Norte, Paraíba, bateu aqui no canteiro, né, da lateral direita, subiu lá na frente, acabou rodando com o carro, bateu aqui em cima, veio rodando, passou por aqui, por essa região de vegetação, né, aqui no local, ó. Esse foi o trajeto que ele fez. Bateu aqui nesse canteiro, saiu rodando aqui por cima, e ele veio fazendo esse trajeto aqui que o Erivel do Lins está mostrando agora. Bateu nesse montante de areia, ó, dá pra ver aqui que deixou essa marca. Na sequência, rodou com o carro, o carro capotou, ele acabou parando aqui neste ponto. Ele estava dirigindo sozinho, esse carro Fox de cor cinza, né, um grafite, na verdade. Estava indo no sentido Rio Grande do Norte, Paraíba, não se sabe, né, o que aconteceu. Aconteceu a ambulância de resgate, né, que é uma unidade de resgate da PRF com o SAMU, veio aqui pra o local, os policiais do Rio do Viário Federal vieram pra cá pra realizar os procedimentos iniciais e perceberam que a situação dele não era simples, era uma situação grave. Por isso que foi acionado ali aquela unidade de suporte avançado que está ali atrás, e vai haver a transferência deste paciente, que a situação dele é, infelizmente, é delicada, né, a situação. Hoje foi, eu moro aqui, eu moro aqui, eu moro aqui, ó, essa oficina aqui é minha, mas a turma não obedece um certo, tem ali, aqui tem, antes da curva, 60 quilômetros, mas a turma vem 100, eu acho que vem nos 120, 130. Em velocidade alta, que derrapa? Em velocidade alta, aí derrapa na curva, a turma não obedece a velocidade, a pista é sinalizada, mas, porém, ninguém não obedece, aí dá no que dá. Aí a turma podia evitar, podia evitar. Outro dia o cabra ficou aqui, perna pra cima, a gente que tirou ele de dentro do carro pra socorrer, porque a turma brinca com direção, e direção não é pra estar numa velocidade alta. Aí acaba a viagem, fica no prejuízo, aí o resgate tem que vir, aí vem o resgate, vem a federal. Pode perder a vida, né? Pode perder a vida, matar a família. Outro dia, ela ficou com a família todinha aqui, quando a família chegou, tudo chorando, sem necessidade, porque direção não é brincadeira. É verdade, e esse de hoje aqui, o que é que aconteceu, hein? Um carro novo desse, com freio bom, tudo, está... Pneu bom, pneu? Pneus novos, tudinho, mas a turma não obedece. Será que foi velocidade? É incerto de velocidade, porque a curva não é tão fechada. Tem uma curva ali, né? Tem uma curva, quem está dirigindo sabe que tem o risco, obedece a sinalização, mas ninguém obedece, aí é o dar no que dá. O senhor chegou a ouvir o acidente no momento? Uma zoada, medão, o carro veio, veio como está... é um desespero, é um desespero. Aquele barulho grande? Um barulho tão grande, que a gente fica até, entendeu? Aí foi uma família que bateu ali, aí fica a viagem, ao invés de chegar na paz, aí dá no que dá, né? Aí quando o senhor chegou aqui, ele estava conversando, estava com o centro, não? Aí fica todo mundo dentro, tonto, sem saber nem onde está. Ele estava meio tonto, foi o motorista aqui do carro? Ele estava tonto, sem saber nem o que está fazendo, nem onde está. Aí vocês ligaram para a ambulância? Isso aí, aí ligou, alçamou, para a providência, para a federal, para poder ser socorrido. A viagem, ao invés de chegar na paz... Passa por uma situação dele? Passa por uma situação, deve ser difícil. Como é o nome do senhor? É Nivaldo, Nivaldo. Nivaldo, o que é Nivaldo? É Nivaldo Olímpio da Silva. Nivaldo Olímpio da Silva, que é morador aqui, mora nas margens da BR-101. É, há muito tempo. Infelizmente, vê de vez em quando essas coisas aqui, né? De vez em quando eu vejo, mas... Ele estava com ferimentos, com muitos ferimentos, foi? Não, ele ficou muito... Ficou todo... Orientado, né? Orientado, sem saber nem onde está. Misericórdia. É pedir a Deus que recupere o trabalho do SAMU aqui, né? Não é, aí vem o SAMU, a Copa, o SAMU, a federal, tudo junto. Todo mundo aqui dando assistência, para não cuidar, né? É verdade. Muito obrigado, o rapaz falando do senhor Nivaldo, rapaz. O senhor Nivaldo aqui conversando com a gente, muito simpato, trazendo informações aqui, e também a revolta, no que se refere aí, a cautela no trânsito. Agora vem pra cá, Arifelto, mostra essa imagem aqui, ó. Olha só o pneu como ficou. A pancada foi forte, de fato. A pancada foi forte, o pneu acabou virando aqui, né? O eixo estourando. Os parafusos estouraram ali, dentro da rosca, de onde o parafuso encaixa, dentro do veículo aqui, aparentemente. Olha, mais um caso de acidente que eu vejo aqui na grande João Pessoa, que o Herberg não estoura. Uma colisão grave, né? Uma batida forte ali na parte da frente. O carro ficou destruído. E o Herberg não estourou. Isso pode ter feito com que ele... Acho que ele pode até ter batido aqui com a cabeça, no volante. Isso fez com que ele ficasse desacordado. Só que aí, claro, o Samuel é quem vai determinar aqui como é que está a situação desse paciente. Já está aqui dentro da ambulância a equipe da PRF, realizando procedimentos aqui no local. Motorista da PRF, dessa ambulância também, né? Se possivelmente não vai precisar de transferir, ele está aqui dentro desta unidade de resgate. O pessoal da PRF agora finalizando o trabalho por aqui. E aparentemente ele vai ser socorrido nesta ambulância de resgate. Meu amigo, é uma situação padrão quando a situação é grave, né? A USA vem, dá um suporte para a básica. Nesse caso aqui vai precisar. O que a gente pode dizer desse estado de saúde dessa vida? Muito bom dia. Bom dia, bom dia. O médico está avaliando eles ainda, fazendo os procedimentos, né? A gente foi acionado às 5h30 da tarde, ou da manhã, desculpa. E chegamos no local aí, já tinham tirado ele, já estava na VTR da PRF. Então, fazendo avaliação médica aí para a gente seguir para o hospital de trauma. Não dá para saber a situação que ele está agora, né? No momento não, mas é uma vítima grave. Uma vítima grave, o doutor está fazendo a situação dele aí. É provável ser entubado, mas estão vendo aí. Estão fazendo os procedimentos médicos aí para a gente seguir ao trauma. Nesse caso vai precisar ele ser transferido para a USA ou ainda vai determinar ainda? Vai transferir para a USA. Vai transferir para a USA, de todo jeito. Eu falei com o? Com o Jonas. O Jonas, condutor socorrista do SAMU, está aqui nessa unidade de suporte avançado, a 03, que faz um trabalho muito bacana. Inclusive, ontem vocês da Motolância passaram por uma situação muito triste, né? Pessoal que trabalham junto com vocês, que furtaram o capacete, rapaz. Rapaz, é verdade. Estamos tristes dessa situação aí. A gente nunca pensou que podia... Isso vai acontecer em qualquer situação, né? Qualquer estabelecimento, qualquer órgão pode acontecer, né? Mas a gente fica triste por acontecer isso com a gente, nossa família, a SAMU, né? Que estamos aqui para ajudar, fazer todo o atendimento, toda a situação, fazendo um atendimento de resposta rápida. E infelizmente, a gente fala cidadão, né? De todas as formas. E ele faz uma situação dessa. Esperamos que apareça, que apareçam o mais rápido possível esses dois capacetes. E que esse cidadão, não sei qual foi a cabeça dele, ter feito uma situação dessa, né? Que ele deixe em algum canto e devolva a nossa instituição do SAMU, né? É verdade, rapaz. O investimento aí para esses guerreiros que passam o dia, literalmente, salvando vidas. Que saem de casa todos os dias para salvar vidas. E aí, como o Jonas acabou de dizer, né? Que essa pessoa devolva esses capacetes que foram furtados ontem. Na ocorrência, o SAMU foi uma Motolância. Em duas Motolances para uma ocorrência, eles colocam, pela pressa da situação, colocam capacetes em cima das motocicletas. E aí, indivíduos foram lá, ou um indivíduo, ninguém sabe qual a quantidade, pegaram esses capacetes e furtaram os capacetes. E é como eu acabei de ressaltar. São pessoas que salvam vidas e, infelizmente, ontem tiveram essa surpresa negativa. Foram para a Mangabeira, oito, ali na região sul da capital paraimana. Infelizmente, se depararam com essa situação. Continua aqui no local do acidente. Continua acompanhando o trabalho do SAMU. A vítima recebeu atendimento, primeiramente, na unidade de suporte básico, né? Que é uma UR, né? Unidade de Resgate. É uma parceria entre a PRF. Muito bacana, para salvar vidas nas estradas federais, nas rodovias federais, que cortam a grande João Pessoa, ou seja, a BR-101 e a BR-230, estão assistidas com essa viatura. Só que, quando é uma situação grave, aí é acionada essa ambulância do SAMU, que é uma unidade de suporte avançado. Por quê? Porque, aqui, além de ter condutor-socorrista, enfermeiro e o médico, também tem um aparato tecnológico, um aparato tecnológico de UTI, ou seja, é uma UTI móvel. Essa unidade de resgate tem técnico de enfermagem, enfermeiro e o condutor-socorrista, que é, nesse caso, da Polícia Rodoviária Federal. Eu volto contigo, Bruno. Daqui a pouco eu vou voltar a ouvir mais uma vez sobre esse acidente e, se Deus quiser, trazer informações positivas. Mas, aparentemente, o condutor está tão grave que vai ser preciso que ele seja entubado aqui no local, ou seja, vai ser transferido para um dado de suporte avançado do SAMU. Pedir a Deus que a vida dele seja resguardada, que ele se recupere e que o SAMU, as equipes médicas aqui, façam um trabalho excelente, levando ele para o trauma e ele receba alta. Esse é o nosso desejo. Estou por aqui, ao vivo, de qualquer lugar, trazendo informações para toda a Paraíba. Eu volto contigo. Obrigado pela tua participação, Betinho. Daqui a pouco você volta, trazendo essas informações ao vivo, aqui no nosso programa, porque agora eu estou com o Washington Luiz chamando, porque a próxima...